Com o objetivo de orientar empreendedores culturais, a Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira promove entre os dias 23 e 25 de novembro uma série de webinários sobre o PIC, Programa de Incentivo à Cultura de Santa Catarina. Estabelecido em lei de 2019, o PIC foi regulamentado apenas em maio deste ano e permite que empresas possam patrocinar projetos culturais aprovados pela Fundação Catarinense de Cultura através de dedução fiscal do ICMS. A iniciativa do evento partiu da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia. No primeiro dia, a programação foi aberta por uma palestra de Maria Tereza Piccoli, que abordou aspectos gerais de como funciona a nova lei. As entidades da administração pública indireta, estadual, elas poderão propor projetos para o PIC. Vocês podem estar pensando, tá, mas então eu vou concorrer também com entidades da administração pública indireta? Até certo ponto, né, porque eles podem propor projetos, mas a lei também traz uma limitação, né, de até 15% desse valor total incentivado pelo PIC, né. No dia 24, o cronograma de atividades vai das 3 às 5 da tarde, começando com a palestra de que há sala, sobre o papel das empresas no fomento à cultura. E na sequência, é a vez de Loriberto Filho, com a palestra sobre incentivo fiscal através do ICMS. Já na quinta-feira, último dia do evento, está prevista a participação da deputada Luciane Carminati em uma roda de conversa que acontece também das 3 às 5 da tarde. A transmissão ao vivo é gratuita e você pode acompanhar pelo YouTube da escola. A transmissão ao vivo é gratuita e você pode acompanhar pelo link do 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 link do